Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Organizer. Eu me chamo Valeria Angelotti, sou personal organizer e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o tour pela minha lavanderia aqui do apartamento. Então, vamos lá conferir como ficou? Bom pessoal, essa aqui é a entrada da minha lavanderia e como vocês podem ver, ela não é muito grande. Eu tenho esse lado e mais esse aqui. Aqui embaixo eu tive que deixar as roupas e o nosso cesto de lixo reciclável está aí. E eu vou começar mostrando para vocês o que tem atrás da porta. Então, atrás da porta eu coloquei todos os itens que davam para pendurar, desde luva, as escovinhas, rodinho, espanador, vassoura, o mope, enfim. Tudo que dava para pendurar, eu pendurei. Aqui eu utilizei aqueles separadores de cabide, né, para colocar as duas escovinhas penduradas no ganchinho da 3M. E no geral eu usei os ganchinhos mesmo da 3M, que eles são muito bons para pendurar essas coisas que ele aguenta muito bem o peso. Bom, e vindo para trás da porta eu coloquei a minha tábua de passar e todos os itens que eu utilizo para passar roupa, né. E aí eu coloquei ele nesse organizador aí que você encaixa na porta, né. Então, aí depois você consegue pendurar, ele é bem legal. Vindo aqui para o lado eu coloquei um outro ganchinho para pendurar o nosso banquinho aqui. E aqui na parte de cima eu deixo meu aspirador de pó. Eu coloquei também uma prateleira de aramado, onde eu deixo apoiado em cima o cesto de lixo. Esse cesto de lixo, ele fica vazio aqui, tá, eu não deixo lixo dentro dele. Eu só pego ele para colocar o lixo lá para fora. E aqui eu deixei uma cestinha, que eu também tenho uns rolos de saco de lixo, né. Então, quando eu preciso pegar, fazer a troca, né, do saco dentro dos cestos, eu pego aqui na cestinha, fica fácil. Bom, desse lado aqui eu organizei os produtos dentro dessas cestas e também desses nichos de plástico. Então, eu dividi por todos os produtos de lavar a roupa. E na parte de cima desse nicho eu deixo essa cesta. Ela fica vazia também quando ela tá ali em cima. Ela tá aqui embaixo porque ela tá com roupas que precisam ser passadas, mas normalmente ela fica ali em cima e vazia. Ao lado eu deixei os meus baldes em cima desse nicho também. E entre esses dois nichos, lá no fundo vocês podem ver que tem uma caixa, lá eu coloco os enfeitos de Natal. E aqui na parte de baixo desse nicho eu deixei todos os produtos em geral para limpeza da casa. E aí, vindo para esse outro lado aqui, eu tenho essas outras coisas organizadas também dentro desses nichos de plástico. E aí, aqui na parte de baixo eu deixo todos os lenços tanto molhados como secos para limpeza do chão. Na parte de cima eu deixo os meus cestinhos tanto com os panos de limpeza, né, que eu deixo um organizado um atrás do outro. Como também os outros itens do aspirador de pó, né, os acessórios dele. Aqui na parte de cima dentro dessa caixa tem pano de chão e ali em cima ficam os tapetes da cozinha. Aqui são aquelas caixas que eu fiz, né, inclusive tem vídeo aqui no canal onde eu mostro como eu fiz essas caixas. Para quem não assistiu eu vou deixar a tag aqui. E aqui eu organizo tanto os produtos de limpeza do carro como os panos para carro. E nessas outras duas caixas aqui eu guardo os produtos que estão em estoque aqui da casa em geral. Eu coloquei todos esses gavetecs aqui pendurados, né, debaixo aqui da prateleira. Para organizar outros itens da lavanderia, como acessórios para lavar roupa. Aqui eu coloquei também um cestinho aonde eu coloco todos os meus saquinhos, né, que eu utilizo para colocar roupa delicada na hora de lavar. E lá atrás também tem mais saquinhos que eu utilizo para colocar roupa delicada. Aqui são outros produtos tanto para lavar roupa como para limpeza da casa. E aqui todos os itens do banheiro. Eu coloquei um ganchinho também aonde eu pendurei todos os meus gabaritos para dobrar as roupas. Aqui eu deixo alguns cabides infantis e também deixo cabides normais aqui. Porque quando eu lavo roupa, muitas roupas eu deixo pendurada aqui depois. Aqui eu coloquei esse organizador para deixar as minhas caixas que são desmontáveis. Essas caixas normalmente eu utilizo para colocar roupas íntimas. Para que depois que elas secam eu leve para o quarto e guarde elas. Aqui eu coloquei um outro ganchinho para pendurar o aspirador do carro. Bom, aqui como vocês podem ver tem tanto a máquina de lavar como a máquina de secar. E nesse cantinho aqui tem o meu cesto de roupas sujas, né. E eu divido entre coloridas e pretas e branco de um lado. E também o meu lixo reciclável. Bom, pessoal, então esse aqui foi o resultado da organização aqui na minha lavanderia. Como vocês podem ver ela é bem pequenininha. Eu tentei organizar da melhor forma possível para que ela ficasse funcional no meu dia a dia. Bom, e eu espero que as formas que eu utilizei de organização aqui sejam úteis para vocês. Para vocês organizarem também aí a lavanderia de vocês. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí o tour pela minha lavanderia. Como vocês viram, ela não é muito grande. Eu tive que fazer também algumas adaptações para criar alguns novos espaços. Para que eu pudesse organizar tudo o que eu precisava. Então, se vocês curtiram o vídeo, dê um joinha aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum outro vídeo. Me sigam nas redes sociais também. Um grande beijo e até o próximo vídeo.